Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero te mostrar essa mansão aqui na beira do lago do condomínio Ilhas Park Resort Capão da Canoa. Vamos lá conhecer ela comigo? É um sobrado de 4 suítes com 270 metros de área construída na beira do lago com uma condição de pagamento facilitada, gente. Apenas 550 mil reais, você pode estar comprando esse belo sobrado aqui num condomínio de alto padrão na praia de Capão da Canoa. Dá uma olhada aí. Olha que bacana essa porta, olha o detalhe, toda ela em concreto e vidro. Show, né, gente? Padrão de acabamento classe A, toda em porcelanato. Olha a escada, toda ela suspensa, toda revestida com São Gabriel preto, granito, lindo, 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 né? Com parapeito de vidro também. Deixa eu te mostrar um detalhe aqui, olha só. Toda ela aqui é aberta desde lá. Quando você entra na entrada, já vê o lago no fundo até aqui, ó. Bem iluminada, bastante sol. Aqui a gente tem um detalhe de vidro, né, para fazer o jardim de inverno. Ele reflete a luz de noite aqui dentro. Olha só, toda janela, por janela toda aberta, integrada aqui com espaço gourmet, com churrasqueira, com uma espera para uma ilha aqui, gente. Olha que bacana aqui, hein? Gente, essa casa está com uma condição imperdível. Se você tem algum imóvel em Porto Alegre, na Serra ou na Capital, ele também recebe. Olha que show. Deixa eu te mostrar aqui a nossa área de serviço. Uma baguncinha aqui, mas... Está aí a área de serviço. Deixa eu te mostrar o pátio aqui atrás. Uma olhada. Olha só. Dá para colocar uma piscina aqui, gente. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Integrado aqui com o nosso espaço gourmet. Vou filmar aqui a beira do lago para vocês terem uma ideia. Olha. Desde lá até aqui, ó. Gente, tudo isso aqui com pista de caminhada na volta do lago. E tudo isso aqui com luz que de noite fica lindo, ligado aqui, gente. Lindo, 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 lindo. Um dia eu vou filmar aqui de noite para vocês terem uma ideia, tá? E aqui, então, está a nossa cara da fachada da parte de trás da nossa casa, gente. Dá uma olhada aí. Ali em cima são as duas suítes que a gente vai ver que tem sacada integradas. Dá uma olhada aí. Pode eu te mostrar a suíte aqui embaixo, que é a suíte terra, né? Todo imóvel comercial que é feito para venda. Tem que ter uma suíte terra. Sempre tem um vôzinho, um vôzinho que não pode subir escada. Fica mais cômodo, né? Aqui, então, é o nosso lavabo. Aqui, a suíte terra. Dá uma olhada. Também bem bom. Aqui é o banheiro da suíte terra. E agora, gente, vamos subir lá em cima para conhecer as outras três suítes. Vem comigo. Fica aí que você vai gostar de ver a vista que a gente tem lá de cima. Vamos subir essa escada aqui, então, gente. Vamos lá. Comenta nos comentários como é que você está, como é que vocês estão aí nessa quarentena. Sugestão de algo para fazer, além de ver vídeos de belos imóveis. Gente, vou começar com essa da direita aqui. Olha só. Banheiro. Olha que legal aquele granito preto ali, né? Show, né? Olha o tamanho da suíte. Belo esse tamanho aqui, belo espaço que a gente tem aqui. Deixa eu te mostrar agora. Então, a nossa terceira suíte. Essa daqui, que é a menor. Também tem um tamanho bom. Apesar de ser menor, são suítes grandes. Esse é o banheiro da nossa terceira suíte. E agora, a cereja do bolo, a maior suíte. Essa daqui, gente. Vem comigo. Vamos lá. Dá uma olhada nesse banheiro. Show, né? Olha o tamanho dessa suíte, gente. Só para vocês terem uma ideia. Esse porcelanato é de um metro. Olha quantos tem até aqui onde eu estou. Tranquilamente, sua suíte tem uns 25 metros brincando. Deixa eu te mostrar agora a sacada integrada aqui, a vista que a gente tem daqui. Essa aqui, então, é a nossa sacada. E olha que bela vista a gente tem aqui, gente. Um condomínio. Gente, com apenas 550 mil reais, você pode estar comprando esse belo sobrado. Condição de pagamento facilitada. 550 mil de entrada e o saldo em 60 vezes direto com o proprietário. Ele recebe imóvel de menor valor com parte de pagamento. Se você gostou desse imóvel, quer visitar. Quer ver as condições mais detalhadamente? Metragem? Localização? Chama aí, ative as notificações, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe o seu dia e tchau.